Olá, Fabrício Bernancio aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da nossa série Os Segredos da Mente Milionária. Hoje a gente vai conversar sobre o arquivo de riqueza 3, dessa segunda parte do livro. Qual que é esse terceiro arquivo? Esse terceiro arquivo diz o seguinte, as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Logo no primeiro parágrafo aqui diz assim, olha, pergunte às pessoas se elas querem ser ricas. A maioria delas vai pensar que você é doido. É claro que sim, dirão. Mas a verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Por quê? Porque tem no seu subconsciente muitos arquivos de riqueza negativos que lhes dizem que há algo errado em ser rico. Isso é a mais pura verdade. Ah, mas que tipo de arquivo negativo são esses? Ele coloca diversos exemplos aqui de alguns quando ele pergunta, ele fala aqui no seminário dele, no seminário intensivo da Mente Milionária, ele faz uma pergunta, quais seriam algumas das possíveis desvantagens da pessoa ser ou tentar ser rico? E aí, algumas respostas que as pessoas dão, olha, e se eu me der bem e perder tudo? Aí eu serei realmente um fracassado. Outra, eu nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou pelo meu dinheiro. Outra, vou cair na faixa mais alta do imposto de renda e ter que dar metade do meu dinheiro ao governo. Outra, dá muito trabalho. Outra, o esforço pode acabar com a minha saúde. Outro, os meus amigos e a minha família vão me criticar, dizendo quem você pensa que é. Outro, todo mundo vai me pedir uma ajudinha. Outro, eu poderia ser roubado. Os meus filhos poderiam ser sequestrados. É uma responsabilidade muito grande. Terei que administrar rios de dinheiro. Vou precisar de entender tudo de investimento. Vou ter que me preocupar com estratégia fiscal e proteção de ativos e contratar contadores e advogados caros. Ah, isso é muito chato. Então, olha só, o que é isso aqui? Esses aqui são arquivos negativos que boa parte de nós temos. Eu diria que a maioria das pessoas tem. Quem não faz um trabalho de limpeza desses arquivos, é muito, é óbvio, né? Tem pessoas que aí tem o privilégio, né? De já nascer em uma família com uma mente mais aberta, assim, com relação a isso. E aí, ó, o pensamento, ela já vem com esse pensamento, com os arquivos corretos, vamos dizer assim. Mas não é a realidade, pelo menos aqui no Brasil, é óbvio que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, ele continua dizendo um outro parágrafo aqui, olha. Essas pessoas têm mensagens internas contraditórias a respeito da riqueza. Uma parte desses registros afirma radiante, ter mais dinheiro tornaria a minha vida muito mais divertida. Mas outra parte grita, é, mas eu vou ter que me matar de trabalhar. Qual é a graça então? Uma parte diz, vou poder viajar pelo mundo inteiro. E outra destaca, é, mas todos vão querer uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas na realidade, são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. Você consegue perceber essas contradições em você? Você percebe o quanto que esse tipo de contradição, se você tiver, está destruindo a sua vida financeira? Se sim, leva muito a sério o que a gente está conversando aqui. Isso aqui não é brincadeira, tá? Você colocar esse tipo de ensinamento aqui em prática, enfim, não tem outra forma de falar, né? Vai mudar a sua vida. Enfim, é isso. Aí ele fala aqui, novamente, sobre a lei da atração. Olha só o que ele diz. Universo, outra forma de dizer força superior, que está ligado a um grande departamento de pedidos via correio, está o tempo todo lhe enviando acontecimentos, pessoas e coisas. Você pede e recebe aquilo que deseja, encaminhando-lhe mensagens cheias de energias baseadas nas suas crenças dominantes. Por força da lei da atração, o universo faz o que está ao seu alcance para dizer sim e atende aos seus desejos. Mas, se você tem mensagens contraditórias nos seus arquivos de riqueza, ele não compreende o que você quer. Em determinado momento, o universo ouve que você deseja enriquecer e começa a lhe enviar oportunidades para que alcance o seu objetivo. Depois, porém, ele escuta você dizer, os ricos são gananciosos. E ele começa a ajudá-lo a não ganhar muito dinheiro. Em seguida, você pensa, ser rico tornaria minha vida muito mais interessante. E o universo perplexo e confuso recomeça a lhe mandar mensagens de ganhar mais dinheiro. No dia seguinte, você não está de bom humor e pensa, o dinheiro não é tão importante assim. Frustrado, o universo grita, dá um jeito nessa sua cabeça. Eu lhe darei o que você quiser, mas me diga o que é. Então, em resumo aqui, o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. É não saber precisamente o que quer. É querer uma coisa, mas logo depois diz querer. Querer, diz querer. Querer, diz querer. A gente... é muito legal ele falar aqui sobre lei da atração, né? Que é um dos assuntos dos meus principais vídeos aqui no canal, são os que falam sobre lei da atração. E exatamente o empecilho, né? Da maioria das vezes, é exatamente esse, né? Como ele falou que claramente, você emite sinais negativos, tá? Isso aplica para qualquer coisa. O foco aqui, né? Falar da questão financeira, mas isso aplica para relacionamentos, né? Às vezes uma mulher, ah, uma mulher ou um homem, mas enfim, isso acontece mais com mulheres, né? Ah, eu quero muito ter um relacionamento, mas ela emite um sinal de que, ah, nem um homem presta, de que eles só querem, enfim, né? Coisas negativas, né? Tudo aquilo que você quer, mas que você emite uma energia contrária àquilo, não vai acontecer, definitivamente. Então, é necessário você realmente querer, querer. E aqui, o querer, ele até diz aqui, olha, o querer tem três níveis, né? Três níveis de querer. O primeiro nível é o eu quero, em relação à riqueza aqui, né? Eu quero ser rico. Quando você fala eu quero, ele fala aqui, olha, essa é uma forma de dizer, eu pegarei tudo que cai no meu colo, só que o querer não é o bastante, né? Querer não é o bastante. O segundo nível já é eu escolho, eu escolho ser rico. Aqui ele já fala, olha, isso já implica numa decisão, né? A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a própria realidade. Então, esse é um segundo nível, eu escolho, eu decido. O terceiro nível já é o nível do comprometimento, eu me comprometo a ser rico. O que que significa isso, né? Segundo ele aqui, olha, o significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições, sem restrições. Ou seja, sem nenhuma desculpa, sem nenhuma desculpa. Não tem desculpa, não tem mas, não tem talvez e o fracasso não é uma opção, tá? Comprometer. Isso serve para absolutamente qualquer coisa. Sobre essa questão de se comprometer, eu vou compartilhar algo pessoal com você aqui. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, vídeos, mas eu criei para mim uma carta de decisão. Uma carta de decisão. É uma técnica que eu aprendi com outra pessoa e que é extremamente importante para absolutamente qualquer coisa que você quiser. É necessário você ter esse nível de comprometimento aqui. E olha só o que que eu escrevi nessa carta para você ter também como base. Olha só. Pessoalmente, eu tenho plena confiança de que se eu fizer o que tem de ser feito e nada for negligenciado, provarei mais uma vez que sou capaz de alcançar todos os meus objetivos. Nesse caso específico, o de ser o melhor profissional em reprogramação mental que esteja dentro da minha capacidade. Me lembrando sempre que a minha capacidade é infinita. Desejo do fundo do coração ajudar milhões de pessoas a transformarem o seu modo de pensar e consequentemente suas vidas. Sei que no meio deste percurso, algumas pessoas tentarão me impedir, me desanimar, mas isso será impossível, pois qualquer obstáculo que aparecer em meu caminho será menor do que a minha vontade de alcançar meu objetivo. Se necessário, trabalharei e estudarei durante anos e, se também for necessário, farei isso dia e noite, sozinho e sem a ajuda de ninguém, a não ser de Deus que está sempre comigo. Sei que irei até o fim fazendo o que me dá prazer e também o que não me dá prazer. Vou aprender a qualquer custo e me tornar perito. De uma maneira ou de outra, é isso que eu vou fazer. Me comprometo também em prosperar e tornar minha vida financeira cada vez mais abundante, enquanto ajudo outras pessoas a conseguirem o mesmo, pois sei que sou merecedor disso e elas também são. Sei que o tempo pertence a Deus, por isso não fico ansioso com resultados, pois sei que eles virão tão certo como o dia segue à noite e sei que tudo acontece no seu tempo. Tenho tanta convicção nisso que sinto que já vivo essa realidade e sou muito feliz e grato por isso. Então, essa aqui é uma carta de decisão que eu criei especificamente para o meu objetivo, como eu falei aqui, é o de ser o melhor profissional em reprogramação mental que esteja dentro da minha capacidade. Nem coloquei aqui ser o melhor do Brasil, é porque aí seria melhor do que fulano, ciclano, não faz sentido. Mas o melhor que está dentro da minha capacidade, lembrando que a minha capacidade é infinita. Ou seja, eu quero levar isso aqui a um nível extraordinário. E o primeiro passo para isso é tomando a decisão. Tomando a decisão. Então, eu vou inclusive deixar esse arquivo aqui embaixo, vou deixar um link aqui com esse arquivo. Mas se porventura você quiser ter acesso a esse modelo aqui de carta que eu fiz, você pode fazer algo similar também. E aí, no meu caso, eu faço e leio. Hoje eu não leio mais porque o conteúdo dela, eu já criei uma reprogramação subliminar específica para mim com o conteúdo dela. Então, isso já está muito fixo na minha mente. Mas eu sugiro que se você fizer, você leia todo dia para que isso realmente fique fixo na sua mente. Beleza? Então, aqui no final, como sempre, ele coloca uma declaração e algumas ações. Então, no caso aqui da declaração é, eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. E as duas ações são as seguintes. A primeira, escreva um pequeno parágrafo sobre o motivo exato pelo qual enriquecer é importante para você. Seja específico. Dois, procure um amigo ou parente que esteja disposto a ajudá-lo. Diga a ele que você quer conquistar o máximo de sucesso invocando o poder do compromisso. Olhe nos olhos dessa pessoa e repita as seguintes palavras. Eu, o seu nome, por meio dessa declaração me comprometo a ser milionário ou mais ainda em tal data. Peça ao seu parceiro que diga, eu acredito em você. E depois diga, muito obrigado. Bom, era isso sobre esse capítulo. Olha, acredito que você tenha percebido o quanto isso aqui é importante. Essa questão das mensagens internas contraditórias, isso é terrível. É terrível. E boa parte das pessoas tem. Se você percebeu, se identificou com isso e quer realmente eliminar isso, eu sugiro que você clique aqui no primeiro link da descrição e conheça o projeto Reprogramação Subliminar, que tem exatamente o objetivo. Limpar isso. Eliminar esse tipo de contradições da sua mente subconsciente e colocar somente esses arquivos que a gente está aprendendo aqui. Clica aqui no primeiro link, você vai conhecer melhor esse projeto, pelo menos que eu conheço, a forma mais simples, mais fácil e mais rápida de conseguir essa mudança. Beleza? É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.